Fala aí galera do canal Versátil, eu sou o Jag Tio Jaco, né? Eu não sou o doceário, hein? Salve, Jago Daniel Seja muito feliz em mais um vídeo E aí, Daniel? Tio Jaco, né? Tio Jaco, né? Daniel, como sempre, veio vestido a caráter Porque vamos refletir Traz de gala, minotóide, aquele espique, nada doido Multiplica, parte, MC Petrinho Official Video, mano Tava bom quando você lançar o vídeo, cara, o meu nome é MC Pedrinho, mano Eu quero ver como é que tá Conexão RJ, SP, firme, quero ver como é que tá o trampo E nem vamos enrolar, família Já deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, mano Segue nas redes sociais que tá aparecendo aí embaixo O importante pra caralho Segue aqui no canal, 400k é a meta Mas isso só vai acontecer se você se inscrever Isso é muito importante E antes de encerrar os avisos, não pode deixar de falar Sexta-feira agora, semana, sexta-feira 13 Daqui a exatamente poucos dias Que é semana, sexta-feira 13 É, quando a gente transforma um dia de azar em um dia de sorte Exatamente, vou lançar meu álbum Produzidor pelo Live 1 Enfim, nem vou falar muito, vocês já sabem Milano de Janeiro vai sair, já tá a pré-venda lá no iTunes Quem comprar a pré-venda no iTunes Ganha um salve aqui no canal Vou dar um salve aqui pra quem me marcar no Instagram É isso, o e-mail tá na tela Promoção tá rolando, brava, tá cantando mesmo Tá doido? Tá doido Amém Corre Bora reagir Corre 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 A minha mente joga tudo dentro dessas putas louca Tamo dominando a boca, por isso que elas ficam soltas Tô conquistando meu reino dentro dessas putas louca Tamo dominando a boca, por isso que elas ficam soltas Tô comendo tempo, hoje eu tô de nave e elas querem me ver Quando é que seu moço é enjato e SP? Chama elas, hoje vai ter Caio Paz, Pedrinho, no bailão com menor tempo Se joga essa palha, deita na minha cama Se sinta em caos, em teu abrirão Quero ver do centro, subindo e também gemendo Hoje o baile tudo, nós tão bem se envolvendo Multiplica o real em dólar É o que pita, a bíblia não amarola Intimido os vermes que encostam Mas é zica, nós é mais que foda Bora as mensagens no celular Cata a parte, minha voz grita O morro não para de lucrar E não é só pra pensar e ganhar Tô conquistando meu reino dentro dessas putas louca Joga tudo dentro dessas putas louca Tamo dominando a boca Pô tá na porra Vé novinha, safadinha, vem senta pra mim Na minha base, você brota Tira o shot, Jim Quer o menor T, tu quer o Pedrinho? Eu sou novo, sou magrinho, cheio de din din De BMW, mina, porra calma aí Ganho mais do que seu pai, ele é juiz Eu saí foi da favela, mina eu venci Hoje eu tô cantando, incentivando o meu noizinho Multiplica o real em dólar É o menino que a menina gosta Tô no baile, ela me olha Ela sai do meu melhor Tô conquistando meu reino dentro dessas putas louca Joga tudo dentro dessas putas louca Tamo dominando a boca Diz que elas ficam soltas Tô conquistando meu reino dentro dessas putas louca Joga tudo dentro dessas putas louca Tamo dominando a boca Elas ricas doidas loucas Ó, que bom, né, mano? Sim, mano Ficou bem estético, né? Fica full vibe Tá ligado? Uma parada bem atual, tá ligado? New Wavezão, New Wavezaço, na real Bada, multiplica assim, mano Ô, mano, vou até deixar uma pausa nessa tela Porque aqui a gente ia ver realizado por aspas Dirigido por Diego Esteves, visual por Diogo Nogueira É, Diogo Nogueira, produção Percatel Que tá aí fazendo a produção do Menno AT Todo mundo sabe disso, tá ligado? Mano, clipada brava, realmente, parabéns, rapaziada Brava, brava, mano Tipo assim, o que mais, tipo, impressiona É ver como a produção do Menno AT Consegue encaixar o estilo, tipo, dele Que é só dele, tá ligado? É um estilo que mistura trap com funk com tudo É, assim Que tudo mistura que dá no flow dele, tá ligado? Que é também um flow, tipo, que é dele, na cena E consegue adaptar pra vários e vários estilos diferentes Tipo, a semana passada a gente tava fazendo Do... Do Jovem Index Do Jovem Index com o Felp, tá ligado? Que também são três estilos diferentes Agora você traz o Pedrinho Que, porra, faz outro estilo diferente Tipo, e ele tá sempre encaixando do jeito dele, tá ligado? Ele não tá mudando do jeito dele, tá encaixando Eu gostei muito porque a produção musical, inclusive, foi do Caio Passos A gente acabou de reagir agora há pouco A um trampo que o Caio Passos também tava envolvido Caio Passos tá na bala, né? E só fazendo coisa foda Ele pega e tem a Mixi Master do Nobru Black Que também faz um trabalho muito bom e já sabe trabalhar com o Menoteu Exatamente, isso que tem que ser E, mano, vamos lá, né? Falando especificamente sobre essa parada da produção Eu gostei muito porque o Caio Passos me trouxe um beat nesse som, mano Avançado New Wave Um bagulho muito que você pode pegar uma vibe Rod Rich real, assim, tá ligado? Uma parada à frente, mano E o Menoteu e o Pedrinho deixavam muito foda O Menoteu chamou o Pedrinho com esse beat, tá ligado? E dá o contraste, tá ligado? Dá o contraste, porque, cara Até na parte lírica você vê que o Pedrinho botou muito isso Como eles tão dominando a boca, eles tão dominando a boca E dá o gancho pro Menoteu vir com a vibe dele De exaltar o quanto hoje a Rina tão querendo os caras que é, os caras da boca Sem boca necessariamente ser apenas a boca do tráfico Mas o tráfico musical, o tráfico de lírica que você tá fazendo corre da música Exatamente, e dá onde das vezes as pessoas dele, tá ligado? Tipo, da tropa dele Que ele botou ali, né? Tropa do T, Tamares, DT2 e LX, tá ligado? Tô, LX, tá ligado? Ô, mano, na moral, muito zica E, tipo, é foda porque aí, você botando como o Pedrinho fez esse refrão nessa vibe, tá ligado? Mesmo ele tendo sido chamado pro feat, ele foi chamado nessa vibe Faz o refrão, o Menoteu veio entrando na mesma melodia que ele E depois entrando na cara dele, mas tipo... Vai quebrando o flow do jeito dele, tá ligado? A estética do Menoteu é outra... Começa a falar no meio, tá ligado? Tipo, vai quebrando assim a passada, mete aquele... E depois a gente remota ele mesmo Caralho, mano, sério, eu gosto muito do Menoteu Porque ele é um mano que o estilo dele é o estilo dele, parça Então... Exatamente Cara, ele é um artista autêntico Entende a visão? Porque ele é um artista do trap autêntico Qualquer pessoa que escutar o Menoteu, mano... Desde a primeira música dele tem familiaridade Desde o, tipo, o primeiro som que ele fez Melhorou, claro, mil por cento da produção Porque, obviamente, mas... O moleque mantém a essência dele E ele não deixa isso se perder de forma alguma Você percebe como ele tá evoluindo Até da forma de se portar no clipe Mas ele tem as paradas que são dele Que você sente que é o Menoteu, tá ligado? E, tipo, assim... O Pedrinho ter jogado nessa lírica Pra mim foi foda Porque aí enaltece muito o tipo de lírica do Menoteu, tá ligado? Ele consegue trazer a vivência dele A estética dele, tá ligado? A exaltar a parada de hoje Ele tá ganhando o Márcio Fio Juiz Que é pai das minas Que hoje ele... Que querem pegar ele Só a quadricinha, tá ligado? É, exatamente Mesmo tá ali magrinho, tá ligado? Ele sempre tá destacando isso, tá ligado? Você percebe o quanto ele trabalha isso bem no clipe também As minas tão bem em volta dele Eles trabalharam muito bem as minas do clipe, tá ligado? Porque dá um foco nos artistas ideal Sem deixar ele destacar hoje também Todos os takes, tipo, que aparecem mesmo Aqueles takes, tipo, de poluição De bunda, tá ligado? Pra tudo quanto é lado Você vê que elas tão interagindo com eles Tipo, não ficou aquele bagulho Ficou bem aquela vibe de rolê Tá ligado? O rolê tá acontecendo E tá tudo ali, tipo, eles tão filmando Como se fosse um reato Isso entra tudo na conta aí Obviamente o dia que esteve na direção, tá ligado? E tem que parabenizar também o Stein A gente ia falar Mariana Castro avassou, tá ligado? Trouxe aí um drip muito foda pra todo mundo Achei que tava bem avançado As minas do casting também Da Amanda Poças foi brava Conheci algumas ali Salve aí, Ingrid, Laís, tá ligado? As minas bravas que fazem o casting Tá sempre participando de clipe E é uma parada foda É melhor você... Vamos chamar uma brother Só que tu quer chamar uma brother Pra começar do clipe Chama uma pessoa profissional, tá ligado? É, exatamente Um casting, tá ligado? Tipo, teve pessoas selecionadas a dedo Para estarem ali Tipo, que realmente Compunham a cena Tá ligado? Esteticamente com o que eles queriam Ou seja, você tá procurando Um bagulho muito específico Vocês vão estar só Chamando dois brothers Pra estar ali Uma amiga do barro Tá ligado? Entendeu? Entenderam? Um bagulho profissional mesmo Profissional Exatamente, mano E é foda, né? Essa música Multiplica pra mim É muito a vibe mesmo De quem, pô Já tá no corre Tá vendo a parada acontecer E é também Além de eles, claro Tirando onda Mostrando que, pô É a Trap Life É pra multiplicar tudo de positivo Não só multiplicar Tudo que eles falam na música Da grana Da Trap Life De você tá bem Das minas Não é diretamente só o dinheiro É tipo tudo que envolve a Trap Life Tá ligado? Tipo as minas O dinheiro Tudo que envolve Tudo que dá pra eles Uma situação Acho que Essa multiplicação Ela vem muito também Da vitória Tá ligado? Vitória dos seus Da sua família Tá ligado? Bem instala Da sua família Eles sempre deixam claro Tá ligado? Que eles fazem esse corre Mas eles não deixam De se preocupar com os outros O Menotê destaca isso Na parte que ele fala Destaca isso em todas as músicas Da igreja Ele é um espelho Tá ligado? E ele tem noção Hoje da grandeza dele já Eu tenho plena certeza Que o Menotê já sabe Quando ele olha assim Para ele e fala Caralho mano Eu influenci em uma geração De pessoas já Tá ligado? O rapaz errado aqui assistir Ele sabe qual é o público dele Tá ligado? Tanto ele quanto o Pedrinho Também vem de uma geração Do funk Tá ligado? O Pedrinho destrava muito Essa ideia do funk Na letra dele mesmo Na estética dele Com os tons que ele traz A gente já conhece O trabalho dele Tá ligado? Tipo É muito específico Tem um público E é da hora Você passar uma visão certa Para o seu público Tá ligado? Com certeza Tipo Isso é muito importante Estar na cabeça Principalmente dos artistas Tá ligado? Porque Até mesmo Teve um desentendimento Há pouco tempo atrás Que o Menoteio Falou que ia se aposentar Não ia E foi até um dos argumentos Que ele usou também Na hora Tá ligado? Tipo Ele falou que sabe Que tem um monte de gente Que se espelha nele Então ele não pode Só simplesmente Largar um negócio Do nada Tá ligado? Isso também Tipo É representatividade Tá ligado? Quem você tinha Como espelho Que estava lá em cima Imagina Do nada sai Do nada para Então tipo Você fica sem Quem você se espelhar Aí você volta As suas outras E é foda Perceber O quanto o Menoteio O Pedrinho Se preocupam com isso Tá ligado? Conseguem trazer A vibe deles A estética deles E ainda assim Passar essa visão Tá ligado? O mais importante É passar a visão Hoje em dia Porque Só falar sobre O que está acontecendo A gente já ouve o tempo todo Tá ligado? Meio que dá a sensação Que tudo isso A gente está ganhando A gente está conquistando A gente está multiplicando Mas eles Dão esse ar De que Pô Olha só Você que está aí Vendo Você também pode Conseguir isso Exatamente Autotune O Menoteio Trazendo aquela vibe dele Aquela estética Aqui é dele Mano O Adlib É dele Mano Tem a estética dele Faz um som foda Traz o Pedrinho No fit Pra ele Amassar muito Pra mim O Pedrinho Amassou de forma Incrível Nessa track Como a gente falou Aquele agudo Ficou muito intenso Aquela wave Gostei do Autotune Mais grave nele Também Acho que ele deveria Explorar mais isso Variedade de flow Mano Caiu o passo Amassou no beat Todo mundo No Brulec Na Mix Master Foi foda A produção inteira Está de parabéns Muito foda Parabéns Aos envolvidos Meu trampo Aí Multiplica Multiplica Vamos multiplicar Vamos multiplicar Coisa boa Vai lá e comenta No vídeo deles Que vieram Pelo Versace Tá ligado Multiplica É isso Multiplica Nossos likes E views De lives Esses tudo Principalmente inscritos A metas de 400k Se liga mesmo E família Não esquece também Segue a gente Nas redes sociais Isso é muito importante Sexta-feira 13 Sai meu álbum Que é sexta-feira 13 É um dia impactante Multiplica O novo dia da sorte É isso Vai sair Liriquizada Tudo no canal De todas as músicas Clipe Vai ser muito foda Então se liga Exatamente Tem live do Bel rolando Multiplica De espectadores E tem Meiozada rolando Aqui ó Promoção de Caralta rolando Vai acabar O mês de dezembro Tá acabando Multiplica Multiplica É isso Valeu mesmo A satisfação Era ter Perdeu todo mundo Aquela fé E aí E aí Obrigado.